Você sabia que esses dias eu consegui quebrar uma crença limitante assistindo aos stories de um Instagram? É isso mesmo. Fica nesse vídeo para entender como eu consegui quebrar e como isso pode te ajudar. Para quem me conhece há muito mais tempo, sabe que dos 6 aos 12 anos eu fiz balé, lá na cidade de Jorinhos. E quando eu estava com 12 para 13 anos eu precisei mudar de cidade. E com isso eu não consegui nem continuar a escola de balé, a escola municipal de bailado lá de Jorinhos. E na cidade que eu fui também não tinha turmas que estavam compatíveis ao período que eu tinha parado. Então com isso eu e meus pais preferimos parar. Então com isso eu sempre fui a mais alta, quem me conhece sabe que eu sou alta, eu sou grande. Quadril larga, os coxas largas. Então com isso eu sempre fui a mais alta. Na época do balé eu sempre me destacava pela altura e o que fugia dos padrões balé clássico. E com isso na minha inocência na época que eu fazia balé, eu procurei uma professora e perguntei a possibilidade de eu fazer um solo e quando eu teria o solo. E a professora me respondeu dizendo que eles davam prioridades para as bailarinas menores e mais novinhas. O que seria o padrão balé clássico. E aquilo naquele momento inconscientemente se instalou na crença de que eu não me encaixava naquele padrão. E durante muitos anos eu acabei tendo muita vergonha do meu corpo. Eu sempre tive medo de usar salto por parecer ainda maior. Hoje para quem me conhece eu tenho 1,76, o que já é alto no padrão das mulheres brasileiras. Então com isso durante muito tempo eu tive vergonha de usar calça de tecido. Eu só usava calça jeans. Algo que marcasse muito o meu corpo me deixava totalmente desconfortável. Eu evitava de ir nos lugares caso eu não encontrasse uma roupa que disfarçasse e não marcasse. Então por muito tempo isso foi um fator muito limitante no meu dia a dia. Para quem mora em Santa Cruz do Rio Pardo, conhece o padrão senhorinha, lá era calça de bailarina, aquela calça de tecido flare. Então para mim era um sufoco sair de casa com aquela... Então eu sempre estava com uma camiseta amarrada na cintura. Para que aquilo não marcasse o meu corpo, não marcasse minhas coxas, quadril largo. Para que eu passasse desapercebido por já ser a maior da turma. Então isso durante muito tempo foi um fator muito limitante. Isso começou a quebrar essa crença que já estava instalada quando eu vim para São Paulo. Quando eu fiz a faculdade lá em Ourinhos de fisioterapia. E assim que eu me formei eu acabei vindo para cá. Então quando eu cheguei e tive aquele baque entre aspas no bom sentido de que as pessoas eram diferentes realmente uma da outra. Não seguia aquele padrãozinho de cabelinho liso, tudo preto, uma grelinha e tal e tal. Isso começou a... Eu comecei também a colocar para mim que eu não precisava entrar no padrão para poder me encaixar em algum lugar. Era a mim que eu precisava me aceitar e aceitar que eu não precisava ser menor, não precisava ser mais magra, não precisava ter coxas mais finas, perninhas finas. E com isso, isso já começou a ser quebrado. Mas até então eu achei que fosse qualquer coisa menos em relação ao bailado em si, a questão do balé. E esses dias atrás, assisti nos stories da Donzelas, que é uma escola de dança online. E ela explicando a história dela, né? Se eu não me engano, estava contando a história de como surgiu a escola da Donzelas. E para mim sempre foi um fator limitante, porque eu sempre amei dançar, só que eu nunca quis voltar para o balé. E eu não entendi o porquê. Eu achava que a minha época com o balé já tinha acabado e boa a vida que segue. Mas assistindo os stories dela, ela falando que ela também sempre foi um padrão alto, coxas grossas, pesado para o padrão balé, né? Balé clássico. Eu entendi que veio aquele flash, veio muito forte aquela cena. Eu, no final da aula, perguntando para a professora em relação ao solo, né? Que eu tinha muita vontade de ter, porque as meninas da minha turma já... Vai, 80% já tinham realizado um solo. E até agora, tipo, eu não tinha ido ainda. Então, aquilo para mim, esses dias atrás, pesou muito. Mas foi onde eu tive contato com aquela crença limitante, que tomando consciência, ela conseguiu se quebrar muito mais facilmente. Então, hoje, eu já comecei a sentir essas mudanças em relação à roupa que eu uso, em relação a como eu me sinto, tanto dentro de casa como fora de casa, em relação a mim mesma. A questão de me aceitar, de aceitar o meu corpo, a questão de aceitar a minha altura. Eu nunca gostei de usar salto, porque justamente destacava muito a minha altura. Então, se as pessoas estavam aqui, eu já estava aqui. Aí, se eu colocava salto, eu ficava maior ainda. Então, isso foi um fator limitante por muito tempo na minha vida. Então, se eu ia para uma festa, eu escolhia ou o menor salto, ou até sapato sem salto nenhum, para justamente não me destacar. O que hoje, a cada dia, agora, eu vou prestar muito mais atenção nisso, para que a questão de se destacar seja muito mais confortável para mim, e para que isso não seja um fator limitante na minha vida novamente. E, a cada dia mais, a gente precisa se aceitar. Eu estou me aceitando muito mais em questão de ter quebrado essa crença que, na inocência, foi registrado no meu subconsciente de que, hoje, eu não preciso mais disso, que, hoje, eu preciso me aceitar. Hoje, estou nesse trajeto, agora, da quebra da crença para que eu possa me aceitar, para que eu possa usar tudo que me faça bem. Isso é uma luta muito importante. Então, realmente, o story apareceu na minha frente, sim, do nada, digamos assim, mas foi muito importante. Então, reveja quem você está seguindo, se, realmente, são pessoas que estão agregando alguma coisa na sua vida, ou se aqueles perfis que te fazem ficar para baixo, que não adiciona em muita coisa no seu dia a dia, ou que não te faz ir além, não te faz ir atrás de uma evolução. Mas é isso aí. E você, me conta, tem alguma crença que precisa ser quebrada? Eu tinha essa crença e não sabia da existência dela, eu achava que era uma coisa comum. Mas me conta, você já passou por alguma coisa assim? Um beijo e faça um excelente dia.